que geralmente são aulas que a gente tem dado aí já, já estamos há quase 5, 6 anos mas de vez em quando Deus nos dá uma palavra aí, obviamente no final desse ano uma palavra profética para 2011, conforme eu falei na semana passada e hoje vai ser o dia então em que nós vamos compartilhar antes de mais nada, eu quero dar uma boa noite a todo mundo que está vendo lá minha sogra também está lá, Dona Eunice, Priscila, Dona Eunice, tem mais alguém? Ah, Daniela Batista me ligou também, me mandou um e-mail, está assistindo agora a Dani lá de Ipanema, amiga nossa, em homenagem a todos os cariocas, Copacabana Copacabana me engana não, Copacabana me espera, mas temos várias pessoas também que estão em outros lugares aqui, não sei se Ronaldo e Oni não voltaram deve estar lá em Brasília assistindo também, que eu mandei para eles um e-mail eu recebi um e-mail do Pedro Renda, que está nos ouvindo, deve estar nos ouvindo agora também e ele mandou um e-mail para o nosso grupo, ele que participou com a gente ele foi um dos que foi nessa leva de volta para o Brasil o pastor Dudu, o pastor Euler, que estão em São Paulo Dudu também está agora conectado? Não dá para saber Não dá para saber ainda, né? Ele está na casa da mãe dele agora, que eles estavam em São Paulo e o Pedro Renda, que está em Recife, ele manda um recado para todos nós ele escreveu assim, querido pastor e amigo, pastor Júlio, Raquel e o grupo de segunda-feira quero começar falando da imensa saudade que sinto de vocês da palavra de fé e de verdade que nos alimentava todas as semanas para que pudéssemos enfrentar os desafios saiba que aqueles momentos muito mesmo contribuíram para a minha edificação e crescimento espiritual sinto falta, sinto no dia de hoje, segunda-feira que ele mandou agora, segunda-feira um vazio, um vazio que ainda não consegui preencher bem, agora toda segunda-feira, se você quiser, Pedro Renda você não vai estar corpo presente, mas pode conectar com a gente aí, que nós vamos continuar aqui, tá? agora mesmo falei com Dudu e Carol, disse ele e confesso que fiquei me controlando para não me emocionar de tanta saudade o amor que surgiu entre nós naquele grupo jamais será esquecido e me arrisco a dizer que jamais será superado dado o nosso entrosamento, respeito e admiração que temos um pelo outro sua palavra, seu carinho, seu interesse, me manter firme junto às coisas do Senhor conquistaram este pequeno homem, além do suporte emocional que você e Raquel sempre nos deram amo vocês, peço a Deus que esta amizade jamais venha terminar no matter where we are nossa, o Nordeste tem-me falando estaremos juntos no amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo amém, Pedro Renda, Deus abençoe e outra pessoa, eu não vou ler tudo, mas o pastor Antônio, lembra do pastor Antônio? sim através dele, lá em Portugal, eu mandei também, obviamente que lá são duas e meia da manhã ele deve estar dormindo, mas vai ver depois, como é que se diz, pela gravação Alexandre também, Alexandre da Cunha, nosso amigo durante 14 anos no Brasil, nosso companheiro de oração, enfim ele escreveu, dizendo, daqui de Portugal, desejo enviar um grande abraço ao meu amigo querido e muito amado pastor Júlio Mário Nogueira Mário não, Lima saudação fraterna e amiga a todos os irmãos amados que congregam com o amado pastor e sua esposa está mal meu português, né? está mal português, por favor fala português, não mal português seja riquíssimamente abençoado, irmão pastor Alves Antônio e tal, tal, então pastor Antônio, ele sempre tem me mandado alguns e-mails acho que Emília tem recebido também nós tivemos alguns momentos muito bons com ele aqui no nosso encontro, segunda-feira sei lá, dois, três anos atrás bom, enfim, essas são algumas das coisas que estão acontecendo outras pessoas que estão conectadas agora também sintam que algo Deus vai fazer aqui nessa noite, amém? vamos orar então, vamos invocar o Senhor para que ele tenha liberdade entre nós que a palavra possa fluir ao nosso espírito, ao nosso coração porque com certeza nós estamos vivendo cada dia tempos difíceis, tempos de dúvidas precisamos tomar decisões e nessa hora o Espírito de Deus sempre vem para nos dar uma direção não somente nós que estamos aqui nos Estados Unidos aqui na Flórida, sul da Flórida são 8h30, 8h40 da noite tem pessoas em outros lugares mas a palavra também é para estas pessoas eu louvo a Deus por tudo que o Senhor está fazendo nós estamos nos preparando para um mover de Deus essa que é a verdade já entramos em 2011 e há uma grande expectativa ao redor do mundo não só no mundo espiritual no mundo da Igreja de Jesus Cristo mas até no mundo secular também eles estão numa expectativa que 2012, não é isso? todo mundo fala, já fizeram até filme para 2012 que vai acontecer isso, isso e aquilo mas na verdade o que vai acontecer é através da palavra a Igreja de Jesus Cristo é que tem realmente as armas do que Deus vai fazer a partir de agora então a expectativa tem que ser realmente muito grande e com certeza nós vamos ser ricamente abençoados com isso vamos orar então? vamos pedir ao Senhor que Ele possa falar diretamente ao nosso coração, ao nosso espírito amém? Senhor, nós te louvamos aqui nesta noite porque sabemos que o teu espírito está em todos os lugares e o teu espírito está movendo pessoas, ó Deus homens, mulheres, jovens para que possam ouvir a tua palavra e essa palavra vir para frutificar e dar direção dar encorajamento dar, ó Deus a alegria profunda fazer com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus Jesus Cristo o único Senhor e Salvador do mundo obrigado a todos os que estão neste momento conectados com a tua palavra e conosco aqui, ó Deus porque nós estamos seguindo o teu mover e a tua direção obrigado a todos quantos, Senhor estão com essa expectativa no seu coração porque certamente a partir de agora algo novo vai acontecer nos nossos corações e para isso nós invocamos o teu espírito, Senhor para a glória e louvor do Senhor em nome de Jesus amém e amém ok, gente todas as segundas-feiras, como eu falei vocês sabem, nós estamos aqui estudando a palavra profundamente são aulas a gente tem uma ligação perguntas, respostas enfim, muitas coisas boas tem acontecido mas no último dia 2 de janeiro foi um domingo eu estava foi logo depois da passagem do ano meus filhos estavam viajando o Bernardo foi para um lugar foi para a neve Bruno e Juliana tinham ido com meus netos para Tampa e eu passei o ano aqui com a Raquel e foi até um momento muito bom que a gente descansou por outro lado eu peguei uma daquelas viroses tremendas com dor no corpo inteira com febre estava deitado na cama a Raquel foi à igreja eu fiquei em casa sozinho mas eu não estava sozinho eu estava na minha cama não tinha nem forças para me mexer e eu estava já preparando tentando preparar pelo menos na minha mente no meu coração invocando o Senhor para que ele me desse uma palavra e eu deitado na minha cama com dores tremendas no meu corpo nesse dia de hoje que foi o domingo o Espírito Santo começou a me dar uma palavra profética e eu me lembro eu comecei a escrever no papel que estava ali do meu lado e eu comecei a escrever sem que é quase que ditado como aconteceu já duas vezes conforme eu já tenho compartilhado com vocês eu estou falando isso para mostrar e provar a vocês que quando Deus quer falar e vem dele não é algo que eu preparei eu sei preparar uma aula uma mensagem mas é algo que Deus disse escreve anota e eu escrevi anotei e guardei confesso que nem li porque eu estava com ou seja Deus quando quer fazer ele usa a gente em toda e qualquer situação independente do que a gente sente do que a gente está está passando Deus é soberano e a palavra dele realmente veio então no dia seguinte é que eu fui pegar e fui ler fui tentar eu melhorei fui passei para o computador né e a palavra já está no computador e aqueles que estão nos ouvindo vão como vocês que estão aqui vão ouvir e obviamente eu tenho um tempo limitado né mas eu já quero dizer desde já quem sentir no seu coração de receber essa palavra por escrito eu vou mandar eu mando por e-mail você tem que me mandar o e-mail julio lima nogueira arroba hotmail ponto com pastor ou julio eu quero receber a palavra eu ouvi pela internet eu quero receber eu mando para você porque essa palavra ela tem que ser degustada são quase 19 palavras que Deus nos deu engraçado a última vez foi a mesma coisa então eu quero nessa noite que você seja assim abençoado eu quero que a partir de agora algo do Senhor venha para o teu coração e na eu quero em 5 ou 6 minutos porque eu vou ler é uma palavra profética entendeu eu não tenho eu não vou pregar eu vou ler mas quando eu comecei depois que eu recebi essa palavra eu fiquei meditando e Deus me deu nesses próximos 5 ou 6 minutos uma palavra de encorajamento porque nós sabemos que para receber as promessas de Deus o cumprimento das promessas de Deus essa palavra tem que ser acompanhada por fé naqueles que ouvem não é verdade porque se não for acompanhada por fé nada vai acontecer então eu queria dizer o seguinte logo de início vocês lembram na última palavra profética que Deus nos deu eu anotei aqui foi no dia 30 de agosto de 2010 e a primeira coisa que aconteceu naquela palavra profética que Deus me deu numa situação também semelhante em que eu estava completamente estava dirigindo eu tive que parar o carro e naquela ocasião Deus disse que a partir daquele dia seria o primeiro dia de um novo tempo nas nossas vidas aonde o Senhor iria começar a cumprir promessas antigas e promessas novas e olha com certeza muitas coisas já aconteceram eu fico assim meio eu a minha expectativa é igual a de vocês eu sou igual a vocês não é porque Deus me deu isso porque eu estou numa situação privilegiada não eu vivo as mesmas lutas que vocês e preciso das mesmas promessas quem sabe mais ainda porque com certeza eu sei que um novo tempo está começando nas nossas vidas mas veja só a Bíblia está cheia de promessas Deus fala profeticamente para muitas pessoas promessas maravilhosas e a maioria das pessoas ou sei lá não sei a percentagem muitas pessoas ouvem e elas continuam da mesma jeito parece que aquilo não criou impacto e a dúvida será que foi Deus que falou olha eu não tenho a menor dúvida que foi Deus que falou as promessas que estão na Bíblia foram Deus que deu a homens inspirados pelo Espírito Santo e a igreja está repleta de pessoas que não recebem não é verdade estão lá então veja não há nada da parte de Deus não há nada de errado pelo contrário e então quando eu estava preparando isso no computador eu a minha Bíblia estava aberta e eu quero ler dois versículos de Hebreus capítulo 4 que isso aqui é muito importante se você deseja que essa palavra profética que você vai ouvir daqui a 5 minutos que não vai ser apenas uma palavra vai ser algo que vai se cumprir amém eu quero que você tenha essa expectativa olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 4 versículo 1 e 2 temamos portanto que portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus obviamente isso aqui tem um contexto essa foi uma palavra que provavelmente Paulo deu aos hebreus aos cristãos hebreus que se converteram que tinham se afastado por causa da pressão do judaísmo eles já tinham confessado Jesus e então tem esse contexto e ele fala sobre entrar no descanso de Deus nós já estudamos isso eu apenas estou querendo esclarecer uma coisa quando fala que entrar no descanso primeiro lugar existem três situações na bíblia em que a gente entra no descanso primeiro hoje na era da igreja a igreja de Jesus Cristo é o lugar onde tem que ter o descanso de Deus ou seja nós vivemos no mundo lá fora cheio de tribulação cheio de lutas e quando eu entro na igreja do Senhor é um lugar de descanso porque ali Deus me fala fala você pelo espírito e tem que acontecer alguma coisa então hoje aonde você está aqueles que estão nos ouvindo na sua casa aí é um lugar de descanso porque Deus vai falar o pessoal da ilha entrou o pessoal da ilha entrou agora ótimo tudo bem então veja da mesma forma ele disse eu temo que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus que como eu disse agora na era da igreja e depois tem o descanso na era milenar e tem o descanso na nova Jerusalém são três etapas então Paulo estava dizendo pareça suceda parecer que algum de vós tenha falhado ou seja pessoas que não não vão entrar nesse descanso ou seja não vão captar a palavra e as promessas que Deus tem então ele continua dizendo porque também a nós agora ele está se referindo a nós gentios foram anunciadas as boas novas você sabe de uma coisa o que o que nós vamos anunciar aqui nessa noite são boas novas são boas notícias de Deus porque aqui é a casa de Deus são boas notícias de palavras proféticas de encorajamento e edificação então ele está dizendo olha eu temo que alguns de vós embora tenham sido anunciadas essas boas novas como se deu com eles com referência ao que? aos judeus aí ele diz agora ouça isto mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou você sabe de uma coisa eu não quero que você ouça nesta noite uma palavra uma boa notícia profética e não aproveite na sua vida amém? eu quero que você receba por isso que eu vou ler no mesmo texto mais um versículo e nós vamos agora em três minutos começar essa palavra por isso a palavra de Deus ela sempre tem que ser pregada em cima da palavra ela tem que ser provada porque é isso que é a orientação que nós temos então olha o que ele diz mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram você está entendendo? ou seja essas palavras proféticas que já foram anunciadas e que vão ser anunciadas e entregues agora elas precisam ser o que? acompanhadas pelo dom da fé naqueles que estão o que? ouvindo então esse é um momento muito importante eu preciso do dom da fé porque eu vou ouvir uma palavra e essa palavra se não for acompanhada por fé vai ser oxa que bom legal e tal você vai sair você vai dormir você vai trabalhar amanhã e não mudou nada mas eu vou dizer uma coisa vai mudar sim porque nós vamos invocar o dom da fé já já e ela vai ser acompanhada por fé e Deus vai honrar a palavra dele amém muito bem agora no versículo 14 e versículo 16 porque o texto continua ok dentro desse mesmo contexto eu li Hebreus 4 1,2 agora vou ler o mesmo Hebreus 4 14,16 para terminar ele diz assim tendo pois a Jesus o Filho de Deus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus veja isso aqui que importante conservemos firme a nossa confissão porque eu tenho que permanecer firme a minha confissão diante de Jesus o sumo sacerdote porque não temos sumo sacerdote que é Jesus que não possa compadecer-se das nossas fraquezas finalmente ele diz acheguemos-nos portanto então eu quero convidar você agora a se chegar a um lugar você que está nos ouvindo vamos chegar aqui como a gente diz lá no Brasil chega junto olha o que ele diz acheguemos-nos portanto confiadamente aonde junto ao trono da graça o trono de Deus está no céu não é verdade mas ele está aqui dentro do meu espírito o meu espírito vai conectar agora com o trono da graça é isso que Paulo disse ou seja nós entramos no espírito nós invocamos o espírito do Senhor Jesus Cristo e o trono de Deus está agora ligado no nosso espírito por que? e ele diz a fim de recebermos misericórdia ou seja Deus vai pegar a nossa miséria ele vai pegar e vai colocar no coração dele porque isso significa misericórdia a miséria na córdia ou seja o trono de Deus ele vai pegar a a a ele vê porque ele é o sumo sacerdote ele vai interceder diante do pai e ele vai nos dar uma palavra e essa palavra ela vai se cumprir e outra coisa que diz aqui também continuando diz para recebermos misericórdia e acharmos graça hoje o que nós recebemos do Senhor é por graça não é pela lei pela lei o homem era obrigado a fazer alguma coisa se ele não fizesse ele não o que? recebia a promessa hoje você não precisa fazer nada para receber as promessas que você vai receber agora guarde isso o que eu tenho que fazer? nada você tem que se chegar só ao trono da graça invocar no seu espírito Jesus eu quero receber o dom da fé agora porque se não for por fé vai ser uma palavra como qualquer outra e eu já estou dizendo em nome de Jesus você vai receber ah não tem que fazer nada não é por graça para que? para socorro em ocasião oportuna você vai ouvir muitas palavras hoje que vão se referir a muitas situações e se hoje você receber o dom da fé e ouvir essa palavra na ocasião oportuna o Espírito Santo vai cumprir literalmente essa palavra amém quem recebe gente isso aqui não é coisa de mente isso é é a palavra da fé pura você está pronto? então levante a sua mão agora você que está aí pela internet em Terezópolis está aí em vários lugares diga eu recebo agora o dom da fé no meu espírito diga para Jesus Jesus tu que estás no trono da graça eu recebo o dom da fé no meu espírito esse dom vem direto do trono de Deus para que essa palavra que o Espírito Santo vai falar agora que ela se cumpra integralmente amém? invoque o Senhor agora em nome de Jesus confesse com a sua boca porque nós lemos confesse eu declaro eu estou dizendo se você quiser repita comigo fale com as suas palavras eu declaro agora pela minha confissão que nenhuma palavra que for enviada pelo Espírito Santo vai ser desperdiçada na minha vida fale com as suas palavras eu declaro que todas as palavras que eu ouvi agora vão ser aproveitadas sim pelo Espírito de Deus porque ela vai ser acompanhada por fé a fé de Deus a fé que o Espírito Santo vai colocar agora no meu coração então creia agora de todo o seu coração confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o único sumo sacerdote que vai garantir o cumprimento destas promessas para a sua vida que toda honra que toda glória sejam dadas somente a esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus que se compadece de nós e que cumprirá cada uma destas promessas no tempo oportuno em nome de Jesus amém e amém aleluia louvado seja o nosso Deus porque ele é um Deus realmente maravilhoso e as coisas de Deus elas são muito simples nós não temos que fazer promessas não temos não eu invoco o Senhor Senhor eu quero o dom da fé e o Espírito Santo vem ele está sempre você sabe de uma coisa que o Espírito Santo me falou ele está sempre pronto o tempo de Deus é sempre hoje nós é que não estamos nós sempre falamos não Senhor quando tu tiveres pronto na tua não nós já estamos prontos diante do Senhor para receber essa palavra e essa palavra vai ser acompanhada por fé naqueles que ouvem e isto acontecendo com certeza o Senhor será glorificado amém aleluia então a primeira coisa que o Espírito Santo me deu eu vou ter que ler obviamente como eu disse para vocês e obviamente são tantas coisas e eu aconselharia como eu disse no início que você depois desfrutasse dessa palavra mesmo checar-se com o Espírito Santo porque isso é algo muito sério muito profundo isso vai pautar a sua vida a partir de agora nós estamos ainda praticamente na primeira semana de janeiro e temos um ano pela frente esse vai ser um dos anos muito importantes e você vai ver pelas palavras que tem aqui que Deus vai fazer coisas tremendas porque a igreja dele vai sair de uma situação X para uma situação Y e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aí de igreja então eu escrevi da parte do Senhor assim assim diz o Senhor Jesus Cristo o sumo sacerdote da igreja do Deus vivo o Espírito da verdade a única fonte de vida para todos os que receberam no seu Espírito a vida do Pai Eterno e que reinarão com ele por toda a eternidade futura quem está dizendo isso aqui é esse Espírito o único Espírito o Espírito do Senhor a primeira coisa que Deus me disse e eu registrei aqui foi essa eu ficaria a noite inteira se tivesse que falar sobre isso receba no seu Espírito essa palavra pequenos avivamentos pessoais ocorrerão de tempos em tempos como também avivamentos coletivos ou seja que ocorrerão nas igrejas locais igrejas que foram amadurecidas na vida e no amor do Senhor avivamentos pessoais você deve fazer como eu fiz eu não vou explicar cada uma das coisas mas eu vou te dizer uma coisa eu disse como Senhor porque eu já recebi a palavra Deus vai fazer um avivamento na sua vida pessoal na sua casa onde você estiver ele vai mexer o seu corpo vai ser estremecido pelo Espírito Santo coisas olha guarda o que eu vou dizer sinais e prodígio Deus vai pegar você você vai ver sentir coisas que você nunca viu isso é um avivamento pessoal a sua vida vai ser transformada quando ele começar a mexer nisso e consequentemente várias pessoas vão sofrer de tempos em tempos esse tipo de avivamento e quando estiverem elas juntas na igreja vai haver um mover dentro da igreja como nunca houve antes eu creio nessa palavra então se você diz eu quero eu recebo essa palavra eu preciso dessa palavra Deus vai fazer isso a partir de agora avivamentos pessoais e coletivos na vida de cada um em nome de Jesus segunda coisa tem palavras tão específicas pra deixa eu ler assim diz o senhor criarei uma insatisfação pessoal e ministerial na vida de muitos servos meus não apenas pastores servos líderes se você é um servo verdadeiro de Deus ele diz que vai criar uma insatisfação pessoal e no seu ministério e os enviarei para lugares distantes para que possam crescer e amadurecer e serem finalmente instrumentos na edificação de todo corpo de Cristo alguns terão de ir para o deserto onde passarão temporariamente por um vale árido enquanto que outros subirão altos montes e desfrutarão de um novo frescor de águas vivas de palavras vivas contudo ambos verão a minha glória tanto um quanto o outro receba essa palavra no seu espírito terceira coisa aprenderás definitivamente sobre a dependência total do meu espírito eu acho que todo mundo está dentro dessa palavra aprenderás definitivamente a dependência total do meu espírito e como consequência disto todos os teus caminhos serão gloriosos ou seja não haverá diferença entre dias bons e dias maus aleluia você recebe isso quem depende totalmente do senhor dias bons e dias maus serão dias gloriosos mas tu te alegrarás em mim diz o senhor e verás o meu mover na tua vida essa palavra quarto você imagina eu escrevendo isso eu confesso que na hora nem vi eu escrevi estava tão doente tão debilitado para mostrar e provar que é o senhor que está falando e fazendo eu não tenho mérito nenhum em nada disso que foi escrito porque eu fui um instrumento quebrado mas depois quando eu disse meu jesus eu nem vi isso prova de que o senhor realmente é maravilhoso quatro na força do meu braço diz o senhor te sustentarei e te moverei do teu lugar de conforto essa é uma palavra Deus vai acha que muitos estão num conforto ele vai mover com o braço dele e vai te sustentar do seu lugar de conforto o sopro do meu espírito ao teu espírito será mais forte do que a razão e o entendimento humano com a tua mente ficarás confundido mas pelo meu espírito serás livre sofrerás mudanças rápidas e contínuas para que não te acomodes em ti mesmo tudo isso Deus vai fazer eu fico o senhor será que isso é pra mim também o espírito do santo vai fazer vai falar e mesmo que você diga não isso não deve ser pra mim você vai ver isso acontecendo porque na igreja hoje tem muitas pessoas acomodadas o senhor vai mover com o braço forte dele ele vai sustentar graças a Deus a sua vida ele vai fazer mudanças rápidas não tente analisar com a sua mente você vai ficar confundido ele disse não o que importa é que você vai ficar livre serei radical com os acomodados de espírito eu não vou pedir pra que diga amém senão você vai dizer que você é um mas diga amém é verdade Deus vai ser radical com os acomodados de espírito mas ele diz serei benevolente para com os de coração puro isto é eu nunca pensei que coração puro era isso aqui que Deus falou agora para com aqueles que me desejam acima de tudo e de todos coração puro não é a pessoa que não vê maldade não é a pessoa que tem um coração que deseja Deus acima de tudo e acima de todos Deus vai mostrar uma bondade que está descrita em outras palavras aqui 5 tu influenciarás os humildes de espírito e envergonharás os altivos de alma através da minha humildade a humildade dele expressa na tua alma não é humildade humana a humildade de Deus realmente vai influenciar pessoas que estão do seu lado leia depois medite mais você está recebendo muita coisa muita coisa e o Espírito Santo vai cumprir a palavra 6 os que foram injustiçados ao longo de suas vidas pelos homens maus e corruptos se banquetearão se banquetearão comendo do melhor desta vida aqueles que te enganaram comerão das migalhas que cairão da tua mesa alguns deles se arrependerão e crescerão na vida de Deus outros serão julgados por mim diz o Senhor imediatamente Deus sempre dá chance mesmo quando ele tem uma palavra dura corruptos pessoas maus que alguns vão se arrepender e vão comer também do bom e do melhor outros vão ser julgados imediatamente eu gosto disso aqui número 7 o dia de amanhã o dia de amanhã me pertence diz o Senhor eu já determinei e declarei obras maiores virão sem que faças coisa alguma obras maiores só quem não faz nada espere e veja as maravilhas que farei no meio dos teus familiares as obras maiores quantas pessoas nesse momento estão dizendo Senhor mais um ano minha vida não faça nada o segredo está aqui você tem que seguir literalmente a palavra já glorifica o Senhor porque ele vai fazer tudo essas obras maiores especificamente no meio dos teus familiares continua a palavra eles eles se se dobrarão diante de ti porque se arrependerão primeiro diante de mim diz o Senhor e olha tem muitos familiares nossos que não querem pelo contrário fique imaginando mas eu creio na palavra do Senhor e eu sei que eles vão se arrepender diante do Senhor e vão chegar diante de nós e dizer realmente essa é a palavra de vida essa é a verdade você não vai ter que fazer nada oito não se compare com as outras pessoas como é difícil isso pois tu és único e precioso aos meus olhos diz o Senhor pois somente eu vejo e enxergo o que tem verdadeiro valor que verdade profunda eu te criei perfeito e habilitado para uma grande obra que somente poucos poderão realizar essa é uma promessa tremenda eu espero que alguém diga amém no seu coração e diga Senhor isso é uma verdade às vezes a gente fica se comparando porque o fulano ministério quem sou eu estou aqui Deus está dizendo que você vai fazer ele já te criou perfeito para fazer essa obra habilitado para uma obra que poucos poderão fazer nove desde o início desse ano ou seja agora julgarei e aniquilarei os arrogantes e presunçosos e os que confiam nas suas riquezas se Deus disse ele vai cumprir e não compete a mim a fazer coisa alguma Deus é Senhor e soberano de tudo do povo dele e do povo desse mundo 10 eu quando eu li isso aqui porque como eu disse para vocês eu escrevi nem tomei conhecimento quando eu li isso aqui eu disse isso é quase impossível talvez essa seja uma das promessas maiores talvez você esteja dizendo assim no seu coração então essa eu me agarro cumprirei literalmente os desejos do teu coração pois eu mesmo imprimi cada um deles antes mesmo de você conhecê-los na verdade tanto querer como realizar são operados por mim diz o Senhor portanto teus desejos mais íntimos e nobres estão sobre a minha inspiração e controle aleluia glória a Deus 11 eu me sinto como se a gente estivesse diante de um banquete cheio de promessas de comidas e você olha aquele banquete e você vê tanta coisa boa não sabe nem por onde começar não é verdade por isso você tem que degustar pouco a pouco come um pouquinho disso um pouquinho daquilo não vá correndo assim não você tem que mastigar você tem que dizer Senhor eu creio na tua palavra profética eu tenho o dom da fé porque eu recebi eu sou um filho de Deus eu tenho um sumo sacerdote eu tenho Deus verdadeiro e Deus vai zelar a palavra dele porque ele termina dizendo isto então vamos lá 11 hoje é tempo de andar e profetizar no espírito o Senhor é que está dizendo isso hoje é tempo de andar e profetizar no espírito e essa palavra é para todos a Bíblia diz que Paulo disse todos vós podeis profetizar continua vou repetir hoje é tempo de andar e profetizar no espírito pois um novo sopro de vida sairá da minha boca estas palavras produzirão verdadeira vida para todos quantos têm guardado os meus caminhos um novo sopro de vida do espírito de Deus as profecias daqui pra frente vão ser algo maravilhoso porque Deus está dizendo uma nova era está começando e continue a orar e pedir ao Senhor que vocês sejam instrumentos cada um não importa se você começou na vida espiritual hoje não importa se você nunca profetizou se você está crendo nessa palavra você a partir de hoje você já pode começar a andar no espírito e profetizar e edificar a minha vida a vida dos nossos irmãos e a vida de todos quantos estiverem ao seu redor chega na casa de alguém começa a profetizar não chega lá e diz não você viu o programa do fulano viu isso aqui não entra nessa ande no espírito e entra aonde você chegar eu digo olha o espírito santo está me dizendo que você tem isso fale normalmente você não precisa fazer não entre você foi em algum lugar encontrou alguém na rua lembra dessa palavra senhor me dá uma palavra profética para abençoar essa vida olha o senhor está me dizendo aqui agora tal tal e ele vai botar a palavra na sua boca você crê nisso você tem que receber gente não perca mais tempo não fale do último fio não hoje é tempo de andar e profetizar no espírito Deus vai soprar eu estou enfatizando isso porque eu estou te dizendo Deus vai soprar para você e você vai profetizar no meio da rua aonde você eu já fico me vendo lá no valet isso já de vez em quando acontece já peguei o velho no banheiro e comecei você já imaginou essa é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade ah mas nós vamos na igreja pastor prega alguma coisa pastor maquina lá uma mensagem qualquer e você sai igual não essa palavra é para todo doce eu não gostei disso aqui não mas tudo bem Deus é Deus quem me desprezar diz o senhor sofrerá desprezo em dobro além disso sofrerão espírito de perturbação uau pesado né calma vamos terminar sofrerão espírito de perturbação ao longo de suas vidas porque Deus não mata logo não sofrimento quem despreza o senhor será desprezado em dobro sofrerão espírito de perturbação mas quem me buscar me honrar e andar nos meus caminhos será honrado e engrandecido diante de todos estes ou seja todos procurarão teus conselhos pois verão a minha glória resplandecente através de ti aleluia eu dou glória a Deus eu não quero desprezar o senhor como tem muitos homens deste mundo que desprezam a Deus eles vão sofrer desprezo em dobro e perturbação no espírito eu não sei o que é isso nem quero eu quero mais buscar o senhor honrar até nas palavras difíceis existem coisas maravilhosas amém treze essa palavra foi tão tão específica que em alguma parte veja só minha vida diz o senhor expressa através de você influenciará e transformará primeiro corações rebeldes uma pessoa rebelde é difícil falar alguma coisa não é mas o senhor está dizendo aqui que a vida dele expressa através de você vai influenciar corações rebeldes que deixarão de ser segundo curará pessoas infelizes e depressivas tem muito que pensar e meditar aqui restaurará a vida de aidéticos Deus eu te digo que eu jamais por mim mesmo escreveria isso Deus está falando ele não está dizendo se você te buscar poder não ele disse se você for cheio da vida dele você vai influenciar um aidético pode chegar perto de você e o poder de Deus vai curar ele eu disse o que aconteceu o que você fez eu disse não foi a vida de Deus nós já temos fórmulas para criar curas Deus não tem fórmulas cresça na vida de Deus pessoas rebeldes vão ser influenciadas sem que você tenha que falar nada o que você fez você falou alguma coisa Deus vai estar agindo por trás aidéticos serão restaurados isso aqui é difícil também veja só destruirá a maquinação e a maldade dos poderosos com a vida de Deus pessoas que maquinam poderosas que estão tentando fazer maldade isso aquilo elas vão ser influenciadas pela vida de Deus na tua vida como é profundo isso e finalmente iluminarás o coração de muitos e espalharás a minha palavra viva para os quatro cantos do mundo se você for cheio da vida de Deus ligue a internet faça o seu twitter o seu blog e diz começa a fazer e Deus vai fazer com que isso entre você tem acesso a computador você sabe mexer isso melhor do que eu liga lá faz um blog faz qualquer coisa faz isso que nós estamos fazendo isso vai correr você já viu esse cara aqui maluco você não precisa criar uma organização nada disso você tem acesso quantos malucos ficam dançando sem dentro fazendo nada eu vi uma bobagem na televisão 12 milhões de acessos por um debiloide que fica falando eu disse meu Deus as pessoas estão estão doentes 12 milhões de acessos em não sei quanto tempo você tem a palavra de vida a vida de Deus está tão cheia você diz ah ninguém deixa ligue lá faça entre nesse comece a falar olha eu estou aqui falando deixa que Deus vai levar a palavra dele aos quatro cantos do mundo se você fala em japonês comece a falar em japonês se você fala em inglês comece a profetizar em espanhol aonde for nós somos muito limitados 14 eu mesmo diz o senhor isso aqui é terminando né obviamente zelo pela minha palavra para cumpri-la tenho meios e caminhos que não conheces para fazer cumprir cada uma delas portanto regozija-te na verdade e abençoa meus filhos mais necessitados que promessa que promessa tremenda aqui hein eles esses filhos mais necessitados que são irmãos nossos estão esperando por mim e por ti assim assim diz o espírito do senhor aqueles que têm ouvidos para ouvir amém Deus me deu essa palavra nesse domingo no dia 2 de janeiro e eu confesso que eu acho que eu dormi sei lá o que aconteceu depois minha mulher chegou a gente saiu foi ver neto e tal foi embora e geralmente como aconteceu da última vez preste atenção eu fui passei para o computador porque eu mando e-mail para as pessoas e tal e como foi no domingo eu disse bem amanhã segunda-feira eu não vou dar aula eu vou dar essa palavra lembra mas eu disse não eu ainda tenho mais eu falei não eu quase disse não e acabou segunda-feira passada demos aquela aula e tal e eu até esqueci na terça-feira que eu estava no meu trabalho na hora que eu estava começando a querer ficar ocupado eu disse agora eu estou pronto você já viu que nós sempre dependemos da nossa força não é isso não agora eu vou fazer agora eu vou preparar eu vou fazer Deus ele não age assim quando você não tem força quando você que está fraco aí é que você fica forte porque ele vem e faz e ele recebe a glória então isso aqui eu vi uma palavra pastor você não viu palavra minha nenhuma você viu a palavra que Deus deu eu mal desculpe porcamente escrevi e eu não tenho mérito nenhum disso só assim diz o espírito o Deus na verdade o sumo sacerdote eterno então eu vou botar o meu na reta sai daí não 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 vem aqui me dizer obrigado agradeça Jesus ele é o seu sumo sacerdote na terça-feira eu estava lá e eu falei meu Deus o que que eu vou e comecei eu peguei três papéis lá do meu oitado meu chefe nem sabe tirei três folhas que a gente marca todo dia número de tiques e tal eu peguei e o espírito santo começou a me dar novamente e eu disse meu Deus o que que é isso e tal e vinha um carro gente você vai dizer Deus não pode falar assim Deus fala como ele quer se ele quer usar uma mula pra falar ele vai usar se ele quiser falar com você no meio eu digo rodou um sonho rodou pra não perder cheguei lá e tal eu sei que eu peguei carros naquele dia atendi pessoas quando eu vi eu disse tá cheio aqui na frente foi eu que fiz isso você fica parece que num né como o mundo diz que não é em alfa alfa não eu fico no espírito porque pra estar no espírito você não precisa entrar na igreja olha pastor faz alguma coisa não ande no espírito você vai profetizar no espírito uma vez deixa eu contar só uma coisa eu tenho buscado a Deus eu tava lá no meu estacionário já era no final da tarde duas e meia da tarde a hora que eu saio e eu tava no espírito orando a Deus de repente parou chegou um um jipe e na hora que o jipe chegou eu abria olha só quando eu abria a porta eu comecei a chorar eu falei meu Deus que loucura e a mulher estava dirigindo e o marido ao lado e ela tava chorando eu falei meu Deus me dê uma uma compaixão na hora porque geralmente eu falo ei Raidão como é que foi hoje e tal eu sempre tenho uma piada na hora eu abri então eu comecei eu falei que parada é essa a mulher tinha acabado e ela costuma sair do carro eu peguei me ajoelhei eu falei assim mermo eu comecei a profetizar pra ela sem saber de nada aí eu vi ela tava com o retrato de uma menina uma loura bonita de 22 anos ela tinha acabado de sair do cemitério tinha acabado de enterrar a filha e eu nem sabia nada aí eu sentei do lado dela o marido do lado e eu comecei a dizer Deus está chorando nesse momento porque isso eu comecei a profetizar falar pra ela e ela começou e ela saiu de lá me abraçou pegou entrou foi pro restaurante daqui a pouco saiu o marido e disse olha nós viemos do cemitério e tal veja como Deus faz foi infração de segundos sem saber nada andar e viver no espírito aonde você entrar no pano no target aonde for não se incomode porque vai ser assim vá pro tipo Deus vai direto ele vai dizer olha dá uma palavra saiu de lá parece comeu parece que não tinha tinha saído de algum outro lugar as pessoas estão esperando pela palavra viva de Deus vamos parar de brigar vamos parar de falar a doutrina Deus não é a favor de doutrina ele é a favor de vida se você for cheio da vida de Deus os rebeldes vão deixar de ser rebeldes isso aqui é milagre imagina se eu por mim mesmo ia parar e começar a chorar porque eu peguei a dor dela e Deus pegou a dor dela e disse e eu comecei a falar Deus está no controle e tal isso tudo as pessoas estão esperando você pode fazer isso do seu escritório na sua internet não fica só vendo as piadas que o eu lemando aquelas bobagens tudo bem ter hora pra isso mas comece a dizer olha eu sinto é tão simples ande no espírito e aonde você andar não se incomode porque Deus ela e honra é a palavra dele amém palavra profética de edificação e encorajamento que o Espírito Santo me entregou no dia 4 de janeiro de 2011 dois dias depois daquela não se preocupe não são apenas quatro palavras ninguém disse podia ser 20 que eu estava aqui pra ouvir não sabe o tamanho não sabe o tamanho isso é verdade essa aqui é a maior essa quatro aqui dá pra oito que oportunidade de pregar o evangelho e abençoar e profetizar as pessoas nós temos com essa coisa chamada internet computadora amém você não precisa nem ir pra casa pegue o seu telefone na hora você está andando aí está esperando parou no sinal o Espírito Santo vai te pegar fique atento profetize mande pra um irmão mande lá pro Mário Soledade mande manda pro Dudu você acha que eles não estão precisando Pedro renda começa em casa então simples ali ó pim 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 então foi pastor não me dá chance de subir lá você tem mais chance do que o pastor porque os pastores hoje são de outra geração não sabem nem onde liga computador muito menos lá em Tain não sabe nada você pode pregar e alcançar mais pessoas do que você pode imaginar seja cheio da vida de Deus e ande no Espírito e o seu galardão vai ser em cima das obras e o ministério que Deus está te dando amém amém primeira palavra do dia 4 ó quando vocês reconhecerem diz o Senhor sua total incapacidade de realizar qualquer coisa por si mesmos então eu a partir deste momento operarei através de vocês sinais prodígios e maravilhas jamais visto o segredo está na incapacidade meu desejo é que vocês desfrutem de milagres e maravilhas essa é uma palavra para todo o corpo de Cristo não é para líderes e pastores que estão se matando para tentar produzir sinais de Deus está falando segredo quando você reconhecer a sua total incapacidade de fazer qualquer coisa por você mesmo Deus vai fazer sinais prodígios e maravilhas que jamais foram vistas o segredo está na incapacidade continua meu desejo diz o Senhor é que vocês desfrutem de milagres e maravilhas como alguém que é convidado a um banquete real você não paga nada você chega lá foi convidado para um banquete real e você só começa a desfrutar de que? de bençãozinhas? não ele está dizendo milagres e maravilhas vem uma coisa aqui Deus conhece profundamente a nossa natureza sabe o que ele disse agora? mas vosso orgulho é prova que vocês se acham capazes alguém diz amém? não eu posso eu estou buscando eu vou fazer eu vou Deus disse não o seu orgulho é uma prova que vocês são que se acham capazes por isso é que não veem sinais e prodígios acontecerem isso é grande Emília arrependam-se e se humilhem diante de mim e verão o impossível acontecer eu sou mais glorificado no reconhecimento da tua incapacidade nunca ouviste que para o homem é impossível mas para Deus tudo é possível Deus usando a palavra dele segunda coisa isso é maravilhoso meus olhos e meu coração Deus está olhando e Deus tem o coração estarão totalmente voltados aqueles que desfrutam diariamente do meu filho amado pois eu e ele somos um essa palavra é específica Deus como pai ele cumpre algumas coisas mas ele disse que os olhos dele e o coração dele vão ser totalmente para uma pessoa que está buscando ele diariamente se você não faz isso diariamente essa promessa não é sua amém quando Deus põe o olho dele e o coração dele se você tiver o meu coração você ganha tudo que eu tenho e eu não sou Deus você vai ganhar minha atenção imagina Deus fazendo isso peraí não acabou não permitas que teu coração fique dividido com coisas de nenhum valor e é verdade nós procuramos coisas e deixamos de procurar o pai coisas que não tem valor nenhum e o filho pois a única olha só eu nunca tinha pensado nisso em termos tão profundos pois a única coisa preciosa neste mundo é a minha presença e a comunhão dos meus filhos para Deus em tudo que existe neste mundo só tem duas coisas a presença dele e a comunhão dos filhos dele o resto é coisa de nenhum valor Deus é tão simples o nosso orgulho nos impede de ver isto todas as demais coisas não passam de futilidades e mentiras malignas é Deus quem está dizendo isso três está acabando gente eu tive uma uma percepção tão grande nisso aqui ouça meu espírito abrirá os olhos dos meus eleitos para que vejam um ministério angelical jamais visto neste mundo uau quando eu bati isso eu não consegui nem ler o resto eu estava um ministério de anjos como nunca aconteceu antes tu contemplarás com os teus olhos o mover deles dos anjos você vai ver anjos libertando pessoas consolando um anjo consola Jesus quando estava no monte da prensa no monte das oliveiras pouca gente entende isso os discípulos abandonaram dormiram ele estava numa agonia profunda e diz a minha bíblia e a sua que veio um anjo do senhor e o consolou Jesus foi consolado de uma aflição tremenda por um anjo eu vou repetir agora porque muitas pessoas dizem isso não é bíblico não é bíblico toda essa palavra é de Deus você que não entende das coisas de Deus olha só tu contemplarás com os teus olhos o mover desses anjos libertando consolando e protegendo pessoas que sofrerão perseguições infortunios depressão e calamidades físicas muitas destas pessoas se tornarão em meus servos e também glorificarão meu filho amado o único salvador do mundo que ouçam isso não existe outro salvador no mundo a não ser o filho de Deus Jesus Cristo que é o Senhor só tem o único Deus está dizendo isso só tem o único salvador no mundo um só Jesus Cristo filho de Deus o resto é mentira é blasfêmia é mentira do diabo quatro meus anjos executores do meu juízo existem anjos de Deus só para executar juízo isso está na Bíblia mas ele está dizendo isso claramente entrarão em ação contra os ricos e poderosos das nações que me odeiam existem nações declaradamente que odeiam a Deus Deus vai enviar a partir de de hoje isso já está acontecendo ele vai mandar anjos executores de juízo que vão que odeiam o Senhor vão entrar em ação aqueles que desonram o meu nome calma eles serão surpreendidos por calamidades e enfermidades e não terão quem os ajude ou seja essas calamidades e essas enfermidades ninguém pode ajudar ou seja vão ser coisas que não tem cura não tem como resolver a minha justiça diz o Senhor se cumprirá e eles se lamentarão sem ter qualquer esperança gente quando eu li isso aqui agora e olha Deus é tão maravilhoso mas ele é um Deus justo e quando ele pesa a mão você pode anotar fiquem atentos às notícias uma coisa que eu jamais pensaria que Deus ia poder fazer e tal e a gente acha um escândalo e é uma verdade mas nunca ninguém faz nada então eu vou dizer agora e quando eu li isso aqui quando eu terminei porque é a última palavra quando eu terminei de pintar no meu computador eu disse puxa é hora de alguém fazer os anjos de Deus vão entrar e fulminar com pessoas que fazem sabe o que e olha peraí deixa eu dizer uma coisa quando eu desliguei porque aí eu escrevi mais cinco linhas a palavra final o Espírito Santo me disse liga a internet mas já tinha desligado liga ele já queria me dar uma prova deste fato eu peguei a matéria mas eu rasguei eu não não é o caso mas eu vou te dizer foi uma matéria que saiu no Globo ontem com relação deixa eu ler primeiro que você vai entender olha só voltando atrás a minha justiça se cumprirá e eles se lamentarão sem ter qualquer esperança agora os homens maus e depravados que pervertem os pequeninos você entendeu? eu entendi sofrerão sofrerão anos com dor física e viverão em constante depressão eu falei Deus está dizendo que os que pervertem as crianças os adolescentes perversão sexual todo mundo entendeu isso? Deus vai e quando ele disse ler a matéria eu abri uma matéria e a onda agora no Brasil e Deus estava me dizendo deixa comigo que eu vou cuidar deles sex shop que era escondido camuflado agora são boutiques de luxúria e prazer e eu li eu li aquela matéria e a dona está dando aula no maior luxo lá em Panema com 40, 50 meninas não com brinquedos não é isso não explicando como seduzir como fazer e tal e segunda se você ler a matéria inteira dá vontade do senhor graças a Deus pela tua palavra tem que julgar porque a geração que está crescendo agora está sendo pervertida por estas coisas como se fosse uma coisa maravilhosa e diz que 40 delas que saíram daquele curso na mesma hora passaram no shoppingzinho dela gastaram 4 mil reais aí o coisa diz é como na Disney ainda faz como na Disney você entra num brinquedo e quando você sai você sai logo dentro da lojinha e já fica lá vou comprar o dinossauro e você querendo é a mesma coisa eu disse ao ler isso eu peguei aquela matéria e é uma matéria grande eu falei em nome de Jesus eu não pedi sem misericórdia não porque Deus disse aos que pervertem crianças vão sobre se Deus matasse seria muito bom mas diz aqui e ouçam se alguém está nos ouvindo pela internet isso abra os seus olhos porque é Deus que está dizendo vão sofrer calamidades e enfermidades e não vão ter quem ajude eles serão sofrerão anos com dor física e viverão em constante depressão finalmente vou terminar lendo isso agora palavra final o Senhor disse guardem estas minhas palavras nos seus corações pois elas te serão bálsamo remédio e cura para todos os teus males meditem nestas palavras até que elas façam parte da tua vida e fiquem impressas na tua mente e no teu espírito não se esqueçam pois eu mesmo diz o Senhor cumprirei cada uma delas no tempo determinado pelo Pai assim diz o Senhor o único que conhece todas as coisas e que tem o poder sobre a vida e sobre a morte amém eu quero terminar orando porque eu não tenho mais o que fazer e apenas dizer quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o espírito está dizendo a minha ideia você vai dizer é muita coisa você que está nos ouvindo aonde você estiver se essa palavra foi acompanhada por fé na tua vida e você precisa como disse no final ler meditar aquilo tem que ficar na sua mente no seu espírito eu posso te mandar por e-mail eu não vou imprimir eu mando por e-mail me escreve diga eu quero essa palavra na hora não me custa nada você vai receber e a partir de agora tudo que Deus confirmou no seu coração já vai acontecer porque olha se eu fosse dizer pela minha palavra eu não teria ousadia e intrepidez mas o Senhor zela e vai cumprir no tempo determinado pelo Pai e o tempo já começou agora você já ouviu você já recebeu eu já ouvi eu já recebi e agora no nome de Jesus nós vamos contemplar e receber do Senhor e com humildade no coração precisamos de nos arrepender precisamos de amar os nossos irmãos precisamos de buscar mais o Senhor precisamos amar mais os nossos filhos precisamos buscar as coisas de valor que a glória do Senhor caia sobre cada um em nome de Jesus Pai levante as suas mãos glorifique o Senhor Jesus tu és um Deus vivo coluna e baluarte da verdade o mundo nos informa de tantas coisas ruins e negativas e perniciosas mas a tua palavra viva anula todas elas eu recebo no meu espírito ó Deus mais fé para que o cumprimento desta palavra venha literalmente na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui diante de mim que estão diante dessa internet que estão aqui que estão no Brasil no Rio em São Paulo lá em Teresópolis aonde cada um estiver receba agora mais da vida do Pai para que Jesus seja glorificado para que possamos profetizar para que possamos ó Deus ver os teus anjos entrarem em ação ó Deus cura-nos nesta noite de nós mesmos ensina-nos a depender inteiramente de ti ó Deus queremos ser profetas da verdade que edificam a vida que encorajam a vida dos irmãos não queremos acusar ninguém ó Deus glória o teu nome porque o teu espírito para sobre a tua igreja o teu espírito há de trazer avivamentos verdadeiros começa Senhor estremece a nossa alma nossa mente o nosso corpo porque tudo começou com esses avivamentos pessoais e que quando nos reunirmos como igreja possamos ver o teu mover ó Deus de tal maneira que quando o neófito quando o ímpio entrar na tua casa sem palavra alguma que ele seja liberto para sempre que ele seja salvo ó Deus que os nossos familiares Senhor todos eles este ano ó Deus este mês recebam o impacto da tua presença ó Pai e movem os seus corações ó Deus que eles sejam cheios ó Deus da tua vida e não cheios de argumentos Senhor que eles sejam curados que aidéticos sejam curados por causa da tua presença aonde nós entrarmos Senhor Jesus que a tua igreja seja edificada na verdade e o abençoe cada irmão cada irmã com a tua palavra viva palavra que o Senhor vai dar a eles também ó Pai eu declaro que você seja cheio da vida do Senhor para profetizar e nós sejamos ricamente abençoados você pode profetizar pela internet eu recebi uma palavra de encorajamento nessa semana da Flávia eu estava tão eu tinha dado uma aula e ela escreveu coisas eu falei eu na mesma eu nunca respondo assim e-mail na hora eu mandei um e-mail para ela eu disse você me encorajou isso é palavra viva não é encorajamento humano gente eu disse olha porque eu já estava desistindo até de preparar a aula eu já estava cansado porque eu ando cansado também como vocês e aquela palavra eu está aqui o e-mail dela eu ia ler mas eu já fui abençoado uma palavra de encorajamento é profecia isso se eu que sou pastor já tenho 30 anos de ministério preciso de encorajamento e palavra o que dizer de vocês que vivem todos nós mas o senhor é poderoso e Deus usa os instrumentos menos prováveis menos capazes então ninguém precisa se preparar basta dizer Jesus eu me arrependo eu coloco de lado o meu orgulho o orgulho é o espírito de satanás que está na nossa carne isso é difícil sair coloque o seu orgulho de lado a pastores nos ouvindo cheios de si nunca verão milagres e maravilhas porque eles não estão cheios da vida de Deus estão cheios de religião de orgulho é um engano é futilidade é mentira do diabo eu profetizo que Deus vai mudar eu creio nessa palavra Deus vai levar esses homens para longe não é isso? vou criar insatisfação no seu coração vou te mandar para longe e ali vou tratar contigo nossa eu não preciso falar isso o senhor já falou as pessoas eu você precisamos de palavras de fé de encorajamento palavras que vão mudar realmente o curso e o destino da nossa vida e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor isso já está para acontecer a partir de hoje assim como o senhor falou eu digo louvado seja o nome de Jesus porque a tua vida será diferente e a minha vida já está diferente a partir de agora toda honra toda glória nós damos a Jesus o único senhor e salvador do mundo amém? que o senhor seja glorificado por tudo isso minha mulher tem uma palavra? não eu quero falar uma coisa que Deus me falou ali que o âmago dessa palavra que o João trouxe é uma coisa muito simples e hoje eu quero fazer uma oração aqui porque o problema maior nosso é a nossa comfort zone e ele está querendo tirar você dessa sua desse seu conforto e essa palavra gente Deus vai cumprir então eu vou fechar meu olho e você vai botar a mão no seu coração porque eu tenho uma área de conforto na minha vida outras não outras eu já aliverei eu já estou pronta mas há áreas de conforto na minha vida que eu ainda não abri mão e Deus não vai poder fazer cumprir essa palavra se você aí não dizer senhor realmente essa 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 áreazinha eu seguro ela porque é onde eu me sabe Deus eu faço o que eu quero não ele falou aqueles que tem o coração totalmente dele isso quer dizer o seguinte quando ele te chamar não vai haver internet não vai haver nada nem marido nem mulher nem filho nem casa nem compras nada a não ser porque Deus vai trazer insatisfação ele vai trazer e você não vai saber da onde essa insatisfação mas é Deus que está botando então gente eu vou botar a mão no meu coração eu estou sentindo o poder de Deus aleluia uma coisa assim que eu muito tempo ainda não senti então eu falo senhor se há alguma zona senhor no meu coração sim Jesus glória ao teu nome eu estou segurando pai eu te rendo aleluia oh Jesus obrigado pai porque eu quero ver a tua glória senhor eu também oh Deus bendito é o teu nome eu quero ver eu quero ver a vida dos meus filhos a vida da minha sogra dos meus aleluia dos meus netos senhor dos meus amigos senhor o poder de Deus aleluia oh Deus oh Espírito de Deus oh Deus que eu possa te render e tu não precisas tirar de mim disso senhor oh Deus eu não quero ser violentado por ti senhor mas eu quero me render agora senhor aleluia no teu altar senhor e dizer oh Deus que eu sou totalmente tua senhor o meu tempo senhor é totalmente teu pai oh Jesus incomoda senhor tira-me senhor Deus do meu conforto pai tira senhor Deus faz um repolito oh Espírito de Deus confirma pai a tua palavra senhor nós te agradecemos oh Deus pela fonte senhor Deus que tu usaste no teu servo senhor porque ele está disposto pai que nós também pai estejamos diante de ti senhor com o coração aberto humilde porque a sabedoria a humildade é o início da sabedoria então oh Deus que aqueles sábios que se sentem sábios porque sabem porque leem porque fazem não Deus a sabedoria é dos simples pai oh Deus eu te agradeço pai com essa palavra senhor aleluia oh Deus obrigado porque somos aqui senhor um grupo oh Deus que tu escolheste senhor a dedo pai e se hoje você está ligado aqui é porque Deus quer falar com você amém ele quer sacudir você então seja então seja uma criança obediente e diga senhor eu estou aqui pai me incomoda me sacode e me tira senhor Deus daquele cercadinho que eu fiz para mim senhor oh Deus nós colocamos abaixo todas as cercas senhor que nós construímos ao longo do ano senhor ao longo de sofrimentos porque muitas vezes construímos senhor porque não queremos sofrer mais pai mas oh Deus nós entregamos oh pai tudo nas tuas mãos senhor porque sabemos que o futuro é teu senhor e a ti pertence pai louvado seja o teu nome senhor aceita a nossa gratidão pai aceita o nosso coração senhor as nossas debilidades senhor oh Deus no nome de Jesus pai louvado seja o teu nome senhor aleluia amém amém bem gente vamos terminar e como eu disse aqueles que quiserem a palavra mandem um e-mail para mim julio tudo junto limanogueira arroba hotmail ponto com e imediatamente eu mandarei para você você rumina novamente essa palavra porque Deus ainda vai te falar muito mais eu creio nisso amém só quero compartilhar só quando você falou do puro de coração e eu estava aqui meditando e na hora Deus me levou a um salmo e a Raquel falou também sobre o coração então é só lembrar o que Deus falou para a gente qual é o salmo? salmo 24 eu vou ler só quer ler daqui? não posso ler daqui salmo 24 dá para ouvir? tá ruim aí? não dá para ouvir? salmo número 24 fala salmo 24 de 1 a 6 ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam fundoa ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu quem subirá o monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração que não entregue sua alma a falsidade nem jura dolosamente este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação tal é a geração dos que os buscam dos que buscam a face do Deus de Jacob amém salmo palavra de Deus confirmando a palavra de Deus amém obrigado Flávia essa é a nora que eu pedi a Deus fala hoje eu acordei porque depois que o pastor falou que tinha recebido uma palavra especial eu me preparei a semana toda com alegria porque eu sabia que todos nós temos passados por grandes tribulações e como apesar de mais bênçãos mais é estamos passando por tribulação temos tido bênçãos grandiosas enfim aí eu tinha recebido uma palavra do Senhor eu estava vendo um pouquinho de televisão no canal cristão aí aquilo me confortou primeiro que todas as tribulações que nós temos passado o Senhor está no controle de tudo que Ele está vendo e que tudo é para o nosso bem porque agora é verdade tudo isso tem nos fortalecendo e levado ao que Ele tem já para o nosso futuro que a gente não sabe a gente está sofrendo a gente está pedindo livração mas Ele está nos confortando e dizendo isso é para o seu bem e que a gente vai poder glorificar e ver o que vai acontecer e hoje quando eu acordei mais cedo para buscar a presença do Senhor e eu falei eu não vou ler eu não leio a Bíblia o Senhor porque eu sei que a palavra é sagrada eu falei Senhor que o Senhor fale ao meu coração e é incrível assim como Ele abre a palavra e lê Neemias 1 eu nunca tinha lido assim Neemias capítulo 1 Neemias capítulo 1 e Neemias era um homem de oração e Ele estava na brecha e aqui no versículo 5 que me chamou a atenção e disse Ah Senhor Deus dos céus Deus grande e temível que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos é verdade estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo que hoje façam na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido temos cometido contra ti pois eu e a casa de meu pai temos pecado então para a gente se colocar em uma posição de oração para a gente poder interceder por aqui de intercessores exatamente o irmãozinho que o familiar está pegando vamos entrar essa é a palavra porque essas palavras vão ser cumpridas glória a Deus amém podemos terminar não sei se já fechamos na internet não uma boa noite a todos e me escreva e nós vamos mandar para você e que seja um ano abençoado em nome de Jesus a partir de agora na tua vida um abraço até mais para bater palmas palmas para eles já fechou Bruno?